Bom dia! Continuando o nosso estudo sobre a sociologia na visão de Emily Durkheim, vamos trabalhar hoje os conceitos de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica a partir da constituição, a partir da visão de Emily Durkheim. Claro que Durkheim, na sua obra A Divisão do Trabalho Social, publicada em 1893, Durkheim queria encontrar qual era o ponto comum ou qual era o ponto, o fator, que proporcionasse a coesão social. Então ele estava estudando, ele estava fazendo análises sociais e tentando identificar qual era de fato o fator primordial que proporcionasse aquilo que nós consideramos como a coesão social, ou seja, a homogeneidade, a dinamicidade unitiva da sociedade. E ele vai chegar à conclusão de que o principal fator que garante a unidade entre os indivíduos é a solidariedade social. Então o ponto de coesão social, o ponto de integração social, o ponto que faz com que a sociedade seja integradora dos indivíduos e instituições que a compõem e dá aquele sentimento de pertença a uma determinada coletividade, é a solidariedade. Então o ponto de coesão social, de acordo com Emily Durkheim, a partir dos seus estudos, publicado na Divisão do Trabalho Social, é a solidariedade social. E aí é claro que a gente tem que entender, o conceito de solidariedade está muito ligado ao conceito de consciência. E o Durkheim vai trabalhar os dois conceitos de consciência de acordo com as suas pesquisas. Todo ser humano, ele apresenta uma consciência individual e uma consciência coletiva. Por consciência individual, entende-se a consciência que nos identifica e nos diferencia como indivíduo perante os outros. A consciência individual acaba por levar em consideração o eu interior. Então a consciência individual é a consciência que o sujeito tem de si. É a consciência do meu eu enquanto eu, o eu presente na sociedade, mas o eu que é diferente dos outros seres. É a autoconsciência, a consciência que eu tenho de mim mesmo perante os demais seres presentes na sociedade. E este eu se identifica e se diferencia com relação aos demais indivíduos. E por outro lado nós temos a consciência coletiva. Essa consciência é direcionada à identidade do grupo social a qual nós pertencemos, demarcando-nos como parte e integrante de uma coletividade, constitui-se por um conjunto de crenças e sentimentos compartilhados pelos membros de uma sociedade. Então a consciência coletiva é a consciência que nós compartilhamos enquanto pertencemos a um determinado grupo social. Então são todos os conjuntos de crenças, de hábitos, de ritos que constituem, que fazem parte deste grupo, que é comum a todos os indivíduos que pertencem a este grupo social a qual nós pertencemos. Então a consciência coletiva está muito mais ligada à identidade ou à identificação do meu eu enquanto pertencente a um grupo social. E aí nós vamos nos integrando cada vez mais a uma determinada coletividade. Então a consciência individual é o meu eu, é a autoconsciência, minha identificação enquanto eu perante os outros indivíduos. E a consciência coletiva é a consciência que me identifica como pertencente a um grupo social e me faz ser cada vez mais integrante daquele grupo social e daquela coletividade. E desta ideia de consciência individual e consciência social, nós vamos ter a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, que são dois elementos importantes no processo de estudo da sociedade promovido por Emily Durkheim. A solidariedade mecânica, nela há um maior nível de consciência coletiva entre os indivíduos, então predomina-se a consciência coletiva, os indivíduos se sentem pertencentes a um determinado grupo social. Há uma menor diferenciação entre si, há uma maior homogeneidade dentro desta sociedade. E na solidariedade mecânica, há mais consciência coletiva e, consequentemente, mais forte é a coesão entre os indivíduos. As comunidades mais simples, as comunidades mais primitivas, os mutirões, isso identifica-se como sendo solidariedade mecânica, onde há pouca divisão do trabalho, onde todos se sentem pertencentes àquele determinado grupo. O que, de fato, acaba, na visão de Emily Durkheim, não promovendo a dinamicidade social como ela deveria ser, mas a solidariedade mecânica persistente e existente nessas sociedades mais simples, nessas sociedades menos complexas. Então, é o âmbito no qual predomina-se a solidariedade mecânica. Por outro lado, nós temos a solidariedade orgânica, onde há uma maior divisão do trabalho social, uma maior diferenciação entre as funções, menor grau de consciência coletiva entre os indivíduos. Na solidariedade orgânica, a diferenciação social permite que os indivíduos assumam papéis sociais diversificados, o que aumenta a consciência individual e a identidade dos indivíduos. Ou seja, há essa pluralidade de funções sociais, há uma maior identificação do sujeito que se torna autoconsciente e que vai assumir o maior número de funções sociais, há uma diferenciação entre essas funções sociais, certo? Há uma menor consciência coletiva, então há uma heterogeneidade, ou seja, as pessoas exercem funções diferenciadas, porém, é nesta sociedade mais complexa, nesta sociedade com maior divisão do trabalho, que segundo Durkheim, de fato, ocorre a solidariedade. Porque ali, como cada um exerce uma determinada função, somente a sua função não dá conta da sua existência. Ele vai precisar, ele vai necessitar do outro. O outro, que exercendo a sua função, ele necessita daquele outro para que, de fato, ele possa existir verdadeiramente. Então, nessas sociedades mais complexas, nessas sociedades onde há uma maior divisão do trabalho, onde há um menor senso coletivo, onde há uma grande diferenciação das funções sociais, ocorre o processo de interdependência entre os indivíduos, ou seja, cada sujeito, cada pessoa depende da outra. Por mais independente que ela seja, por mais autônoma que ela seja ao exercer a sua função, de certa maneira, ela vai necessitar das funções e das outras pessoas para que elas possam, de fato, existirem. Então, há uma interdependência. Um acaba dependendo do outro, exatamente por ter essa diferenciação de funções, o que vai promover, de fato, a solidariedade e, como nós dissemos aqui, a solidariedade orgânica. Então, solidariedade e sociedade. Quanto menor o grau de complexidade de uma sociedade, quanto menos complexa é a sociedade, estamos falando de solidariedade mecânica. Quanto mais complexa for a sociedade, quanto maior for a diferenciação social, estaremos falando da solidariedade orgânica. E há o processo de transição entre a solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. E essa transformação, essa transição, vai ocorrer na medida em que aumentasse o número de indivíduos. Assim, as relações sociais seriam intensificadas, gerando um processo de especialização das funções sociais. Ou seja, aumento da população, aumento da diversificação dos papéis sociais, das funções sociais, altera as relações entre os indivíduos, criando, assim, um processo de interdependência entre os indivíduos, levando à solidariedade orgânica. Para finalizar, no quadrinho aqui nós temos as diferenças. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica, sociedades mais simples, indivíduos semelhantes, homogeneidade, funções sociais iguais, sem divisão social do trabalho, consciência social menor, mecanismos de coerção exercidos de forma imediata, punitiva, direito repressivo e pouco desenvolvidos. Nas solidariedades orgânicas nós temos sociedades industriais, sociedades mais, maior divisão do trabalho, indivíduos diferentes, ou seja, há uma diferenciação, uma especialização das funções sociais, função especializada e interdependente, divisão do trabalho, consciência social maior, há uma maior consciência social, mecanismos de coerção mais formalizados e exercidos de forma imediata, predomínio do direito restitutivo e sociedades mais desenvolvidas. Então aqui é o que nós falamos, sociedades menos complexas, solidariedade mecânica, há uma menor, maior senso de coletividade, porém menor divisão do trabalho. Solidariedades mais complexas, nós vamos ter, sociedades mais complexas, nós teremos a solidariedade orgânica, maior divisão do trabalho, maior diversificação e especialização das funções sociais, vai levar, é claro, ao processo de interdependência, que é característico da solidariedade orgânica, característico ali das sociedades mais desenvolvidas e, consequentemente, mais complexas. Ok, pessoal? Ficamos por aqui então, com relação ao tema de consciência individual, consciência coletiva, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Até mais, nos vemos numa próxima.